Ministério Público Federal, Termo de Declaração nº 5 No dia 27 de abril de 2017, às 15h25min, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani Portaria PGR MPF nº 193, de 7 de março de 2017 compareceu o Sr. Rodrigo da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, médico e empresário nascido em 4 de 5 de 1984, natural de Cascavel, no Paraná filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval da Cunha Barbosa portador do Registro Geral 11-900-34-2-MTSJ inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 007-451-52171 com grau de instrução superior completo residente domiciliado na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, bairro popular apartamento 802, Cuiabá, Mato Grosso acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior inscrito na OAB do Distrito Federal nº 16649 no interesse e com fundamento na notícia de fato nº 1-00-000-01-09-99-2016-15 em trâmite perante a Procuradoria Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 5 Webtech Software que o declarante formou-se em medicina na cidade de Presidente Prudente, São Paulo e retornou no segundo semestre de 2009 à cidade de Cuiabá, Mato Grosso que por meio de casais com amizade em comum o declarante foi apresentado a Pedro Elias Domingos de Melo que devido à proximidade tornaram-se amigos que à época Pedro Elias era secretário municipal da Prefeitura de Verza Grande vez que Murilo Domingos era prefeito e tio de Pedro Elias que Pedro Elias conseguiu para o declarante o primeiro emprego na Prefeitura de Verza Grande atuando em uma policlínica próxima ao Galpão em Verza Grande que após um determinado tempo, antes do encerramento da gestão de Murilo Domingos Pedro Elias pediu exoneração do cargo que a saída de Pedro Elias coincidiu com o período eleitoral de 2010 ano em que o pai do declarante Silvão Barbosa candidatou-se à reeleição ao cargo de governador de Mato Grosso que o declarante, por saber da experiência de gestão de seu amigo Pedro Elias convidou para participar da campanha eleitoral de Silvão Barbosa que com a vitória de Silvão Barbosa nas eleições gerais de 2010 no cargo de governador o declarante pediu a Silvão Barbosa que convidasse Pedro Elias para fazer parte do governo que o primeiro cargo de Pedro Elias foi de assessor especial da Casa Civil e Pedro Elias deve ter permanecido no cargo mencionado pelo período aproximado de um ano que começaram a surgir oportunidades por mês de prestadores de serviços que tomaram conhecimento no período da campanha possibilitando ganhar algum dinheiro que Pedro Elias começou a procurar empresários que estavam prestando naquele momento serviço ao Estado que a empresa Webtec já prestava serviço ao governo de Mato Grosso ainda na gestão de Blair Amage que o declarante não sabe dizer qual era o objeto da contratação que o declarante tomou conhecimento na ação penal que responde perante a sétima vara criminal da capital que o empresário Júlio Minori, proprietário da Obtec mesmo com a mudança de governo, continuou a pagar a propina a César Zilio então secretário de administração do governo de Silvão Barbosa que com a saída da SAD de César Zilio Pedro Elias se reuniu com Silvio César Correia no gabinete de Silvio e ficou estabelecido que o empresário Júlio Minori continuaria pagando a propina de 20% e dela seria destinada a Silvio César Correia que Pedro Elias narrou ao declarante a conversa que manteve com Silvio César Correia momento em que o declarante ajustou que a propina paga a Silvio César deveria ser paga ao declarante que Pedro Elias deixou de pagar Silvio César e passou a repassar a cota de 20% ao declarante que o declarante possui boa relação com Silvio César e esse fato não gerou atrito entre Silvio César e o declarante que o declarante nada justificou a Silvio César não sabendo se Pedro Elias tratou do assunto com ele que o declarante não conhece o empresário Júlio Minori proprietário da empresa Webtec pois todas as tratativas foram realizadas por Pedro Elias que após a saída do secretário César Zilio o declarante acredita ter recebido 3 parcelas que somadas alcançam 400 mil aproximadamente que o declarante empregou a quantia recebida em gastos pessoais que o declarante nunca premeditou não deixar rastro com o dinheiro ilícito recebido embora não gastasse demasiadamente nada mais a declarar encerro o presente termo às 15 horas e 44 minutos do dia 27 de 4 de 2017 e segue assinado por todos inclusive por mim Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiros Carmanani Procuradora da República matrícula 1142 portaria PGR MPF número 193 de 7 de março de 2017 que digitei o presente termo Rodrigo da Cunha Barbosa declarante Délio Lins e Silva Júnior advogado da Almeida do Distrito Federal número 16649 Wilson Rodrigues de Souza Filho delegado da Polícia Federal Giovana Silva de Arruda inscrivão da Polícia Federal matrícula 19383 Adna de Oliveira Omoti agente da Polícia Federal matrícula 18659 Ministério Público Federal declaro que prestei o termo de declaração lido a pouco de modo voluntário e espontâneo estive acompanhado do meu advogado constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade renunciando o meu direito constitucional ao silêncio Obrigado